Ainda falando sobre a Câmara Municipal, a vereadora Sirlene dos Santos, gente, foi reeleita para exercer o quarto mandato a partir do ano que vem. Eu bati um papo com ela e ela falou também sobre a sua reeleição. Acompanhe. Primeiramente, eu agradeço a Deus, família, amigos e todos os apoiadores da vereadora Sirlene, porque sem eles eu não estaria aqui novamente por acreditar no trabalho da vereadora Sirlene. A senhora foi reeleita pelo PSDB, tem quantos votos? Sim, fui eleita com 1.331 votos de confiança. Primeiro mandato, a senhora foi eleita com quantos votos? 627 votos. Segundo mandato? 784, época de pandemia, muito complicado, né? Mas consegui minha cadeirinha de volta. E o terceiro? E o terceiro? 1.383. Só aumentando a votação. Isso, agora para o quarto mandato, com a graça de Deus e vocês, meus eleitores e família, 1.331 votos. Vereadora, e como que será o próximo mandato? O que a senhora planeja? O que a senhora pretende fazer de diferente em relação aos três mandatos atuais? Olha, Ana, eu sou muito dedicada no que eu faço, trabalho bastante pela minha população. Quero somar cada dia mais com o gestor, doutor Cassiano, que é o próximo prefeito, ser unido para a qualidade de vida de todos os centros da nossa querida Três Lagoas. Tanto na saúde, educação, infraestrutura, eu quero somar e ajudar para a melhoria de qualidade de vida de toda a nossa população, com muito comprometimento e amor para o nosso próximo. Pois é, a senhora é da saúde, né? A gente sabe que a senhora tem uma atenção especial com a saúde, inclusive mantém uma casa de apoio, a gente já até mostrou essa casa de apoio. Isso faz com que a senhora seja muito reconhecida nesse meio assistencial, né? Sim, com certeza. Que eu falo para você, Ana, até agradeço a oportunidade da sua reportagem na TVC, você é uma ótima profissional com toda a equipe, de mostrar o meu trabalho naquela época e hoje eu estou com aquela casa há nove anos já de existência. E essa casa, eu falo, Ana, e a todos, essa casa, esse projeto não é meu, é de todos que confiam na vereadora Sirlene para me manter ela com portas abertas, para ajudar, para atender as pessoas que necessitam na hora mais difícil, com meus recursos próprios. Por eles me apoiarem, eu consigo manter essa casa de portas abertas. E eu tenho fé, se aumentar a demanda, Ana, eu vou ter que futuramente ver uma casa maior, mas quero dar continuidade de estar com portas abertas. E a senhora também tem um trabalho muito voltado para a questão do Arapuá, da zona rural também, né? Sim, com certeza. Eu nunca vou esquecer das minhas origens. Arapuá foi um lugar onde eu fui criada com o meu saudoso pai, Zé Baiane, da dona Francisca, que deixou muita saudade, né? Deixou um legado especial para com a nossa família, o ensinamento da humildade, da simplicidade, de ajuda ao nosso próximo. E a gente quer levar isso para sempre dentro do nosso coração, o respeito, né? E eu quero estar sempre lembrando dele também. E Arapuá foi um lugar onde eu me criei, hoje está sendo, fazendo drenagem, asfalto. E quero sim também ajudar muito a contribuir para o desenvolvimento do nosso querido distrito de Arapuá. Como já está sendo, muitas coisas aconteceram lá no distrito, como aqui em Três Lagoas. Quero dar continuidade, estar firmes e fortes, fazer parte dessa história. Pois é, vereador. Inclusive, algumas pessoas até colocavam. Será que o PSDB está inchado, cheio de vereadores, pessoas com potencial de voto? E as pessoas falavam, será que a vereadora Silênio vai ou não vai? E a senhora, inclusive, teve mais votos que outros vereadores, inclusive. E isso, por conta, a senhora acredita que dê esse trabalho, que a senhora faz? Sim, por conta do trabalho. Muitas pessoas chegaram e falaram, Silênio, está muito difícil nesse partido. Mas, para Deus, nada é impossível. E eu sempre falei, primeiramente, a Deus. Pai, minha cadeira vai estar reservada, porque o senhor vai deixar minha cadeira lá. Porque eu tenho que voltar e fazer mais e mais pelo nosso próximo. Que o senhor saiba o coração de cada um. Não desejo mal para ninguém, mas, com a graça de Deus, meus eleitores, famílias e os simpatizantes. Tem uns que nem votam, mas fala, Silênio, eu gostei que você ganhou. Porque tem outros comprometidos com outras pessoas, tem parentes que saíram, mas desejava que eu voltasse para a minha cadeira. E eu voltei. E só gratidão e agradecimento a todos vocês.